Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Alô ouvintes, alô internautas, alô whatsappianos Nós estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua, apresentação é de Carlos Novaes Bom dia pra você, bom dia pra você também 16, 16 de setembro 2021, quinta-feira Olha, hoje nós vamos ter aí muitas informações Muitas informações mesmo No que depender de mim, nós vamos ter informações Muito legais pra você e por você Mas eu quero antes de trazer as coisas que vamos ter no programa Trazer primeiramente aí os nossos comerciais Pense num restaurante confortável para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou o Cascatas Grill? Então pensou bem Lá o almoço é especial Ambiente arejado, pratos e talheres higienizados E a comida? Hum, que sabor, hein? Cascatas Grill O restaurante que os palotinenses adotaram Rua 25 de dezembro Ao lado do correio Telefone 3649-1210 Nos dias atuais, comer bem tornou-se uma questão de necessidade Por isso indicamos para você A Casa do Pescado Vendemos peixes produzidos em água doce e em água salgada Também temos frutos do mar Aquele salmão fresquinho Para você saborear no almoço ou no jantar Também temos insumos para preparos de comida japonesa Casa do Pescado Rua Getúlio Vargas 785 Esquina com o posto central de saúde Telefone 44998813256 Eu disse Casa do Pescado Olha, eu vou trazer É, ô meu Deus Acabei esquecendo Acabei esquecendo de pedir de novo, rapaz Nós vamos ter aí A cotação do mercado agrícola Tomara que o Gustavo me mande A cotação do mercado agrícola Nós vamos ter aí A voz A voz Liberdade de opinião Com o Fabinho Gaspar Que era para ser ontem Ficou para hoje E nós vamos estar falando sobre saúde mental É, deixa eu Deixa eu fazer o seguinte aqui Mandar o meu abraço ao cabelo Ao cabelo Do Jardim Voconrad Sempre falando Manda um abraço Eu estou ouvindo o seu programa Pois não, cabelo Está aí O grande abraço Para você Para toda a sua família Abraço ao senhor José Reina É, o senhor José Reina Foi premiado aí Pelo nosso programa Com a nossa sessão de abraços Primeiro Para o grupo de alunas Do seu José Reina Não é Muito bem Deixa eu trazer uma informação aqui Uma informação muito justa Mas antes Vamos ouvir Liberdade de opinião Com o Fabinho Gaspar Roda a vinheta, Gustavo E a voz do cidadão Rodou O programa Bronca na Língua Traz o quadro Liberdade de expressão Com o Fábio Júnior Gaspar Alô, Carlos Novaes Alô, ouvintes Do programa Bronca na Língua No nosso quadro De opinião de hoje Aqui, Fabinho Gaspar Diretamente para os ouvintes Da rádio Especial também A todos que acompanham O programa Bronca na Língua Nosso assunto de hoje É CPI da facada Isso mesmo Segundo Uma notícia De um jornalista Aí A facada Que foi Dada no Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro Então Candidato à presidência Da república Foi falsa Isso mesmo É isso que você está ouvindo Segundo o tal jornalista Que eu não quero nem citar o nome Foi todo um plano Arquitetado Pela equipe de marketing De Bolsonaro Para que ele saísse De quatro segundos Na TV Para vinte e quatro horas Por dia Sendo falado na TV Bom Dessa forma Os oportunistas Aproveitam as ocasiões Para ressurgirem Das cinzas Do eleitorado brasileiro Isso mesmo Estou falando De Alexandre Frota Aquele ator pornô Que fazia Filmes Tanto Bissexuais Quanto filmes Eróticos Em todas As áreas Inclusive na internet Tem vídeos Dele Com esses trabalhos Bom Não tocando No lado pessoal Mas sim No lado político Alexandre Frota Depois de ter Traído Com todas as letras Traído E usado Do oportunismo Barato Para conseguir Alavancar Uma carreira política E conseguir se eleger Às custas Da imagem De Jair Messias Bolsonaro Agora Como não precisa Mais dele Resolveu Como Joyce Hassman E tantas outras pessoas O próprio Governador do estado De São Paulo Dória João Agripino Dória Utilizaram Da imagem De Bolsonaro Para se elegerem E agora Simplesmente Como estão Planejando Outras coisas Para o futuro Se afastaram De Bolsonaro Porém agora Tentando ressurgir Das cinzas Da total Falta de vergonha Na cara Surge então Alexandre Frota Dizendo que Protocolou Um pedido De CPI Da facada Para tentar Descobrir E tentar Expor os fatos Se realmente A facada Feita Contra A vida Do então Candidato Jair Messias Bolsonaro Foi falsa Ou foi Verdadeira Passando por esse Fato Lembro vocês Que a pessoa Por trás Dessa facada Foi simplesmente Bloqueada Ou protegida Inclusive Pelo próprio STF Evitando-se Que investigassem Realmente E a fundo Se Essa pessoa Era ligada A algum Político E quem Era o político Que essa pessoa Que fez Esse ato Esse atentado Contra a vida Do candidato Fosse aberta Foi feita Uma Uma investigação Essa investigação Da polícia Federal É sigilosa Inclusive Nem mesmo Os quatro Advogados Contratados E com Altos salários Para defender O A tentativa De assassinato Defender o assassino Faz com que As pessoas Fiquem na dúvida Realmente Por que Tanto mistério Por trás Deste atentado Pois bem Na minha Humilde Opinião Que bom Que as pessoas Comecem a pensar Dessa forma Se for Para fazer Uma CPI Não Uma CPI Como essa CPI Do Da Covid Porque Essa CPI Todo mundo Sabe Que é a CPI Do circo Mas Uma CPI Séria Sim Concordo Plenamente Eu Dou a minha Opinião E concordo E concordo E concordo E mais Mais uma oportunidade De um oportunista Chamado Alexandre Frota De reaparecer Ressurgir Das cinzas E voltar A mídia Esse é um fato Por isso Inclusive a própria Primeira-dama Michele Bolsonaro Alegou em uma entrevista Que Poderia sim Também O Bolsonaro Pedir para os parlamentares Ligados a ele Criar a CPI Do oportunismo E incluir Nesta CPI Investigação Contra Joyce Hassmann Contra Alexandre Frota Contra Contra o próprio João Dória E tantos outros Que se elegeram Na rabeta Do oportunismo Ao nome De Jair Messias Bolsonaro Olha O meu abraço O meu carinho Ao Silvio Luiz Da empresa Lunox O meu abraço Ao Alisson Costiche Diretor Da rádio Palotina FM O meu abraço Ao Fabinho Gaspar O meu abraço A todos Os que nos ouvem No dia a dia Não vai ter Data específica Para mandar Abraço Não Sabe Mas A gente A gente Precisa É Trazer Uma informação Muito Importante Vocês lembra Daquela Promoção Daquela Campanha De arrecadação De cabelos Para o Opecam Promovida Pelo Silvio Luiz Ele está pensando Ele está pensando Em levantar Uma outra Campanha E dentro De mais Alguns dias Eu vou estar Trazendo Aqui No nosso Programa Sabe Eu Eu gostaria Eu gostaria Que você Que você Que ouve O nosso Programa Entendesse Pelo menos Uma coisa Procura Entender Uma coisa É Você Quer Exercitar Sua mente Você Quer ter Um dia Tranquilo Com a mente Ocupada Com coisas Boas Olha Saúde Mental Se Começa Tomando Suco Natural Comendo Fruta Comendo Verdura Comendo Legume Tomando Suco Natural Tomando Puro Leite Da Vaca Alimentando Se Bem Alimentos Menos Gordurosos Com Pouco Sal Ouvindo Os Passarinhos Cantarem Meio Longe Da Tecnologia Procure Procure É Exercitar A Sua Mente É Indo A Uma Chácara No Domingo Só Para Ouvir Os Passarinhos Cantarem Fuja Fuja Pouco Da Internet Fuja Do Barulho Da Cidade Grande Porque Aí Você Vai Ter Uma Saúde Mental 100% De De Qual De Qual É Trago Novamente Os Nossos Comerciais Ligando 9967 2195 Você Contrata Os Serviços Da Empresa Dunga Fretes E Mudanças Já Foi O Tempo Que Para Se Mudar De Um Lugar Para O Outro Você Tinha Aquela Dor De Cabeça Atrás De Caminhão E Ainda Arrumava Certa Situação Mal Organizada Hoje Não Temos O Privilégio De Contar Com A Empresa Dunga Fretes E Mudanças Você Pode Estar Contratando Seus Serviços Há Mais De 20 Anos Trabalhando Nesta Área Transporta Para Todo O Brasil Seu Caminhão Seu Caminhão Tem 75 Cúbicos Telefone 99 67 21 95 Eu Disse Dunga Mudanças Ligando 99 95 40 85 Você Encomenda Os Serviços De Alimentação Da Empresa Celso Assados E Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E Carnes Assadas De Três Categorias Suíno Frango E Bovino E Fale Com Celso Pedro Ou Grace 99 51 40 85 Eu Disse Celso Assados E Massas Olha No Sábado No Sábado Nós Vamos Ter A Entrevista A Segunda Rodada De Entrevistas Com a Promotora De Justiça Do Município De Palutina Doutora Cristiane Aparecida Ramos Logo Após A Entrevista Com Ela Nós Vamos Ter Uma Entrevista Com O Ex-vereador Mauro Roux Falando Sobre Os Trabalhos Do INSS Olha Nós Estamos Iniciando Um Projeto Aqui Em Palutina De Um Curso De Locução Oratória E Vendas Chamado Sua Voz Seu Sucesso Quem vai Estar Ministrando Esse Curso Ao Meu Lado É Claro Será Ele Fábio Júnior Gaspar Mais Conhecido Como Fabinho Gaspar Nós Estávamos Esperando Uma Resposta De Uma Emissora AM Aí Para o Suporte Após O Nosso Curso Mas Como Eles Demoraram Demais De Nos Dar A Resposta Nós Estamos Entrei em Contato Mais Cedo Com Alisson Costiche Alisson Santos Gerente Da Rádio Palutina FM Que Pediu Para que Fabinho Gaspar Gravasse Um Texto De Chamada E Enviasse Para nós Começar A agilizar O curso Então Esse Curso Acontecerá Em Fevereiro Eu Digo Que eu Vou Estar Ministrando Eu Vou Ter Uma Pequena Participação Quem vai Levantar Toda A Estrutura Disso Para Nós É O Fábio Gaspar Você Pode Já De Repente Começar A Fazer A Sua Inscrição Já Pode Estar Me Enviando CPF Identidade Comprovante De Residência E Até Mesmo Comprovante De Renda Para A Gente Elaborar O Preço Não É Mas Tudo Isso Será A Cargo Do Fábio Júnior Gaspar Não É Ele Que É Vereador Por Dois Vizinhos Pela Primeira Vez Está Trabalhando Muito Bem Como Vereador Já Trabalhou Como Radialista Aqui Na Palotina FM Então Nada Mais Cobrir Esse Trabalho Para Nós Eu Chamo Novamente Os Nossos Comerciais Nos Dias Atuais Já Não Faz Tanto Sentido Andar De Bike Por Aí Por Isso Eu Indico Vá A Empresa Paulino Veículos E Veja As Melhores Marcas De Moto Ou De Carro Porque Se De Bike Não Está Bom De Até Pior Paulino Veículos Peça O Orçamento Sem Compromisso E Você Verá Que Seus Produtos E Serviços Transmitem Segurança Conforto E Praticidade Paulino Veículos E Somotos Avenida Presidente Kennedy Em Frente Ao Ginásio De Esportes Telefone 9 99 67 67 78 Eu Disse Paulino Veículos Lanche Com Qualidade Tem Nome Lanchonete Monster Eu Disse Lanchonete Monster Do Meu Amigo Jonas E A Sua Equipe De Trabalho Avenida Presidente Kennedy Em Frente A Rádio Continental Venha saborear Nossos Lanches De Saladas Sorvetes Sucos Bebidas Em Geral E Aquele Pastel Delicioso Venha Conhecer Nossos Produtos Avenida Presidente Kennedy Em Frente A Rádio Continental Fone 998794524 Lanchonete Monster Agora Gustavo Roda Pra Nós Aí O Anúncio Do Nosso Curso De Rádio Em Fevereiro Rodou Você Que Tem O Sonho De Ser Um Palestrante Ou Um Comunicador De Rádio Ou Um Excelente Vendedor De Sucesso Vem Aí Em 2022 O Grande Curso Sua Voz Seu Sucesso Locução Oratória E Venda Com Fábio Júnior Gaspar No Município De Palutina Com A Participação Deste Que Que Os Fala Carlos Novaes Inscreva-se Participe E torne-se Uma Pessoa De Sucesso Muito bem Eu Eu estava Eu estava Ontem Eu estava Ontem Aqui A Imaginar O Quanto É Bom A Gente Ser Amigos O Quanto É Bom A Gente Fazer Amizade Olha Eu Estava Eu estava Ontem Inclusive Conversando Com Alguns Amigos Aqui E A Gente Estava Falando De Coisas Que Aconteceram No Passado Que Foram Fenomenais Foram Fenomenais Por Que Para Evitar Que Hoje Acontecesse As Mesmas Coisas As Pessoas Estão Mais Conscientes As Pessoas Não Estão Assim É Levando Tudo A Grosso Modo Não As Pessoas Estão Mais Cabeça Pensam Mais Antes De Começar A Agir A A Gente Estava Aí Pensando Pensando Numa Possibilidade De Trazer Aí Talvez A Partir Do Ano Que Vem A Começar Aqui Pelo Nosso Local De Trabalho Uma Campanha Uma Campanha Do Bom Dia Do Boa Tarde Do Tchau Do Até Mais Porque Isso Faz Parte De Um Companheirismo Um Companheirismo Que Precisa Ser Cultivado Começa Aqui No Pátio Não É No Parque De Máquinas A Campanha Do Bom Dia E Aí Se Espalha Por Onde Formos Entendeu É Uma Campanha Que Tem Começo Meio E Tem Continuidade Não Tem Fim Algumas Pessoas É Não Tem O Hábito De Um Bom Dia Algumas Pessoas Não Tem O Hábito De Boa Tarde Algumas Pessoas Não Tem O Hábito De Boa Noite E Você Não Sabe O Quanto Isso Faz Bem Para As Pessoas Boa Tarde Bom Dia E Boa Noite É Um Desejo Excelente E Tem Que Ser De Coração Quando Eu Desejo Um Bom Dia Para Alguém Eu Estou Desejando A Metade Da Felicidade Para Aquela Pessoa A Metade Aí As Pessoas Às Vezes Nos Encontram No Dia A Dia Não Nos Cumprimenta A Gente Gostaria Que Sempre Alguém Tomasse A Iniciativa De Uma Saudação Bom Dia Boa Tarde Boa Noite A Paz De Cristo Jesus Te Ama Tudo Isso Motiva As Pessoas A Estarem Levando A Vida Numa Positividade Só Eu Vou Ver Inclusive Com Os Nossos Responsáveis Pra Gente Começar A Espalhar Alguns Cartazes De Bom Dia Boa Tarde Até Logo Boa Noite Seja Bem Vindo Bom Retorno Entendeu Porque É Isso Que Vai Fazer O Meu Astral Ficar Bom Não É Você Você Pode Até Não Acreditar Mas Eu Já Posso Antecipar Aí Pra Você Que A História Que Nós Vamos Contar Na Segunda Feira Em Histórias Que O Povo Conta É Uma História Realmente Acontecer Parecida Se Chama As Catacumbas De Roma Você Sabia Que Nas Catacumbas De Roma Nos Idos Dos Anos 1535 1535 Mais Ou Menos A Medicina Romana Ainda Não Era Super Avançada Então As Pessoas Tinham Um Desmaio E Os Médicos Achavam Que A Pessoa Tinha Morrido O Desmaio Durava 24 Hora E Aí Quando Enterrava A Pessoa Acontecia Casos Fenomenais Que Na Segunda Feira Eu Vou Estar Contando Para Você Outra Coisa Que Eu Quero Estar Trazendo Aqui No Meu Programa É Quando Tem 10 Te Puxando Para Cima Tem 30 Te Puxando Para Baixo E É Uma Realidade Tá É Uma Realidade Eu Vou Estar Trazendo Isso Ao Longo Dos Dias Dentro Aí Da Nossa Programação Eu Gostaria Eu Gostaria De Mais Para Frente Ter Aqui Um Um Apoio Um Apoio Aí De Alguém Que Pudesse Trazer Para A gente Algumas Informações Referentes A Construção Do Novo Cemitério Municipal No Programa De Amanhã Você Prepara Os Seus Ouvidos Porque Eu Vou Falar De Uma Observação Muito Bem Elaborada Observação Elaborada É triste No Domingo Que Passou Estive Observando Algo No Nosso Cemitério Municipal Amanhã Eu Vou Trazer Essa Informação Espero Espero Que As Nossas Autoridades Competentes Ouçam O Nosso Programa E Tomem Uma Iniciativa Uma Grande Iniciativa Mas Portanto Eu Volto Amanhã Com o Meu Programa Bronca Na Língua Até lá Brasil Ligando 97422415 Você Contrata Os Serviços Da Empresa Status Móveis Planejados Móveis Móveis Em MDF Sob Medida Pra Você Móveis Para Cozinha Dormitório Painéis Para Sala Balcões Para Banheiro Tudo Em MDF E Sob Medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470 Telefone 997 42 24 15 Eu Disse Status Móveis Planejados